Música E aí pessoal, beleza? Canal Vintage Retro Games, quarta-feira, dia de jogo de Atari E o joguinho de hoje pessoal, ele se chama Gas Hog Em inglês, Gas Hog quer dizer um carro que gasta muita gasolina, bebe muita gasolina Então em inglês esse nome Gas Hog pode se referir tanto ao carro quanto a pessoa que dirige esse carro E o nome desse game é bem apropriado para o jogo Porque a gente controla um carro que bebe muito, mas muito mesmo E ficam naves aí tentando atirar no nosso carro, a gente tem que desviar As naves que ficam no ar não tem como desviar, não tem como atirar nelas Mas umas que ficam voando para baixo, perto do chão, a gente pode atirar Aparecem também números que são pontuações que a gente deve pegar e não atirar Pegando aquela pontuação, a gente manda ela para o nosso placar E se a gente atirar nela, aquela pontuação vai ser deduzida do nosso placar Vai ser tirada de lá A gente vai andando, a gente tem um percurso para percorrer E num certo momento a tela vai começar a piscar Dizendo que o carro está com pouca gasolina Aí a gente vai ter que cair num buraco e ir para a parte de baixo da tela E pegar a letra F, que é de Fuel em inglês, combustível Para encher o tanque do carro e poder continuar o nosso percurso E assim que a gente pegar esse F, a gente tem que voltar para a tela de cima Porque na tela de baixo a gente está voltando o caminho Em cima a gente avança e embaixo a gente volta o caminho A gente não quer voltar, a gente quer avançar Então a gente só vai para baixo quando tiver com pouca gasolina E tiver que pegar o F, beleza? Então vamos jogar um pouquinho A minha primeira vez jogando ele, eu não joguei ele antes Joguei só para ver se entendia o esquema do jogo Mas vamos ver aí como é que funciona o Gas Hog Que é da Sirius Software Desenvolvido por ela, lançado pelo SpectraVision E ele foi lançado em 1983 Então, deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui para mim Ah, já tirei numa pontuação sem querer Pegamos 90 pontos Olha lá, tem um caminho de baixo Ai, caramba Pontuação eu confundo com o inimigo, cara Ah, encostei numa nave Já perdi uma vida Olha lá, agora a gente está retrocedendo o caminho Ah, por sorte o Gavilino está acabando Caramba, não tinha nem como desviar do negócio Ai, droga Caí sem querer no buraco Cadê a letra F, caramba? Ai, caramba Não era para voltar ainda Não peguei a gasolina Beleza Ah, o F aqui, beleza Enchamos o tanque Droga Aí, 90 pontos Atiramos no inimigo aqui Mais 90 pontos 90 pontos Ah, é hora de ir para baixo Cadê a letra F Cadê a letra F? Letra F Cadê? Ah, é a F ali, cara Perdemos a vida porque acabou o combustível Beleza, game over A gente não fez nada de ponto Apenas 1410 Mas vamos tentar fazer uma pontuação maior Agora aí Esse inimigo vale 30 140 Opa, volta aqui Ah, não dá Ai, caramba Logo na hora Que eu fui pegar Opa, duas aeronaves Começou a acabar a gasolina Agora torcer pra aparecer um F logo F, cadê você? F Ufa, deu certo Agora a gente vai ter que subir De novo Pra gente voltar A avançar o caminho Droga Opa, já ia atirar Na pontuação ali A hora de cair no buraco Aí, torcer pra aparecer um F logo Não Droga Aí Ufa, enche a mutante Agora Caramba, cara Eu quero voltar lá pra cima Tô voltando Tudo o caminho Ai Encostei na nave Acabando o combustível Olha lá A gente avança um pouquinho O combustível já acaba Vamos, F Aí Veio o F Chique Boa Cara Voltamos boa parte do caminho Que droga Já pelo menos Aquela pontuação de 1410 Já foi ultrapassada Ai Meu Deus Acabando o combustível F Cadê você F Aí Pegamos o F Chique Ai Caramba Nossa Mano Quase Ó Melhorou em 3230 Mas Eu acho que dá pra melhorar isso aí Vamos lá Ai Caramba Atirei no ponto De novo De novo Pegamos Opa Caramba Acabando o combustível já F Cadê você F Ai Não acredito Mano Pronto Ai Deu pra encher Na hora Boa Voltando Voltando Ai Caramba Rapaz Como que eu não levei aquele tiro ali Ó Eu caí sem querer Na horinha que a gasolina começou a A escassear Pegamos Pegar um F Agora Cadê o F Pegamos Aí Pegamos e já pulamos na parte de cima Na hora também Ó Ai Caramba Favorei Nossa A gasolina já tá acabando Que droga Aí Pegamos o F Boa Vamos voltar lá pra cima agora Beleza Ó Já tamo com 2.630 Acho que vai dar pra passar aqueles 3.000 e pouco Que a gente chegou Boa Ah Eu atirei Cara Eu atirei Boa Nossa Já tá acabando Acabei de encher o tanque aqui Pô Ai Pensei que era fonte Aí Enchamos o tanque Ai Não acredito Que eu errei Cara Não Ó Tá vindo bastante Ponto Mas voltamos Praticamente Lá no começo Ai Quase Sai fora Caramba Tem que descer Ó Já passamos Aquela pontuação Chegamos a 4.520 Cai aqui Cadê o F Aí Pegamos o F X Droga Boa Ai Cai sem querer Droga Boa Ah Por sorte Gasolina já tá acabando E eu já tô aqui embaixo Caramba Caramba Vamos F Cadê o F Ai Não Droga Bom 6700 É a melhor pontuação Que a gente fez Até o momento Então a gente Conheceu aí O Gas Hog Né Um jogo da Sirius Software Lançado pela SpectraVision 83 Eu espero que vocês Tenham gostado E Quarta que vem Tem mais um jogo de Atari No canal aí Beleza gente Então Até a próxima E fui